E a gente volta com o nosso programa da Comunidade, já falando do Baú do Rock, que é hoje, papito! E aí, convida! É... Rapidinho, mandem fotos pro nosso... Desculpa, Sabernet. Olha, mandem fotos que aqui a gente tem cinco pares de cortesia pra você ir hoje, lá pro Baú do Rock, no Porão do Alemão, tá? 99207-0090, me conta a tua história, como é que vai ser hoje? Beleza, mais uma vez, né? Muito obrigado pelo espaço e, como sempre, esperando você também lá, né? Toda vez, né? Meu Deus do céu, gente! Hoje, a partir das 18 horas, né? Começa o Repel até as 21 horas, no caso, free, né? Até as 21 horas ninguém paga entrada. Mulheres, até meia-noite, não pagam entrada a esse horário, né? E a partir de 21 horas em diante, já a entrada é normal, né? Tem que pagar a entrada, né? Para as 21 horas. Quem vai pra lá, pro Happy Hour, não paga entrada, né? E as mulheres até 21 horas, né? Isso! Até meia-noite, mulherada. Até meia-noite, né? E hoje vai ter o especial, assim, de Pop New Wave, né? Que a gente vai ver o vento daqui a pouco. Que é a terceira, o terceiro, a terceira vez que a gente faz esse especial, né? Tem o VTzinho? Tem o VTzinho. Cadê o VTzinho? Roda pra mim o VTzinho. Dia 25 de outubro, tem mais uma edição do projeto Baú do Rock, no Porão do Alemão. E tem um dos especiais de maior sucesso, especial C-Pop New Wave. O melhor do Petro Boys, New Order, Erasure, Ahá, Billy Idol, B-52s e muito mais, com a banda Rockaholics. E mais, DJs Fernando Araújo e Cybernet. Sorteio de tatus do Tatu Clube Manaus. Vouchers do Mobile Suites Manaus. E bolsas da Faculdade La Salle. Baú do Rock, com especial C-Pop New Wave, dia 25 de outubro, no Porão do Alemão. Informações, 3239-2976. Apoio, Tatu Clube Manaus, Mobile Suites Manaus, Faculdade La Salle e SBT em Tempo. E tem prêmios também, sorteia, prêmios lá na hora, né? Como é que é isso aí? É, sempre tem sorteios de vouchers do Mobile Hotel Suites, né? Que no caso vai ser uma suíte com acompanhante, café da manhã incluso. E também tatuagem, né? No valor de 300 reais pra mulherada. Fazer lá tatuagem na hora? Não. Não, pega o voucher, desculpa. Pega o voucher. Mas é que a gente já vê tantas coisas, eu já vi uma vez uma operação de sapato que... Mas inclusive dentro do Porão também tem um estúdio de tatuagem. Ah, é? Tem. Então a pessoa vai lá, bebe todas, fica louca. Faz tatu... Né? E fala, eu quero botar o nome do Robson aqui na minha costa, aqui. Desenha o nome do Robson aqui na minha costa. Chega lá com o Robson e o cara botou um i. Aí o Robson vai dizer, se Robson não sou eu. Meu Robson não tem i. É verdade. Que show. Tá bom, obrigada. Convida todo mundo de novo, tá, Benete? Tá, hoje à noite, a partir das 18 horas, Pronto Alemão, especial City Popping Wave, Baú do Rock. Quero todos vocês lá. Muito obrigado. Crying the Rain. Essa música, Crying the Rain. Tá aqui você que tá do outro lado e continua mandando as suas fotos, tá? Olha, são 11 horas e 54 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai trazer pra você agora a reclamação e uma discussão de prós e contras de pais do centro da escola de polícia militar. Porque tem uma taxa que tá sendo autorizada e parece que eles estão querendo que não seja cobrada e outros querem. É uma confusão. A Mey Chapiama foi lá conferir isso e traz pra gente os detalhes. Mey? Márcia e a parte de alunos aqui do Colégio Militar, da Polícia Militar, estão protestando. Eles fecharam parte aqui da Avenida Maxi Teixeira, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Eles estão protestando sobre um projeto de lei que está tramitando e que foi movida pelo Ministério Público. Eles querem acabar com os colégios militares que atendem aqui a capital amazonense. Oito colégios militares da Polícia Militar atendem cerca de 27 mil alunos. Eles querem deixar o colégio como se fosse o colégio público da Seduc sem o pagamento da taxa. E os pais são contra essa decisão. Eu tô aqui com uma mãe de aluno que também está protestando. Vocês são contra essa lei que está tramitando aí? Nós somos contra porque os pais aqui estão indignados. Nós estamos aqui pra chamar a atenção da imprensa, do Ministério Público e de todos os pais e alunos que estudam nessas escolas. Existem crianças que não estudam MEI nas escolas e têm sonho de entrar na escola militar. E eles querem derrubar esse projeto do governo. E eles não estão indo contra essas taxas que são pagas pra manter o colégio militar. Que com essas taxas, essas crianças têm aula de inglês. Gente, o curso de inglês público é muito bom, mas o particular nem todo mundo tem condições de pagar. É muito caro. E nós não podemos deixar a educação daqui de Manaus, nem do Brasil, ficar defasada. Isso é um absurdo isso. Então, nós estamos aqui protestando por causa disso. Não é um movimento qualquer. Nós estamos aqui chamando a atenção da imprensa pra que chegue a todas as autoridades, todas as pessoas que têm interesse aqui, pra que isso não aconteça. Isso é um absurdo. Por favor, tomem providências que nos ajudem, porque não pode ficar assim do jeito que está. Essa taxa, Márcia, serve pra fazer a manutenção da escola, aqui, dos alunos. Não só aqui nesse colégio militar da Polícia Militar da Zona Norte, mas como outras sete unidades. A gente vai continuar aqui. E mais detalhes sobre essa manifestação, você vê logo mais no Jornal em Tempo, às 17h55. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Mê. E Chapiama, a gente já vai direto aqui pro assunto, porque tem um recadinho pra dar pra você, que tem do outro lado. Fim de ano tá chegando, eu tenho uma dica pra você. Presta atenção, vem cá comigo. Eita, tá acabando outubro, novembro já tá aí na biqueira. E agora eu quero falar com você, que quer passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível. Aliás, seu corpinho já é incrível, né? Dá pra melhorar? Dá pra ficar melhor? E por que não? Tem gente que faz, pra emagrecer, faz aquela cirurgia de redução do estômago. Ou faz dietas malucas que só prejudicam a saúde. Não dá pra fazer isso. Isso é loucura. Ficar mais linda e com mais saúde exige cuidados. O melhor mesmo pra sua saúde e pra sua beleza é tomar Baricaps. Com o Kit Baricaps você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Você vai aprender a comer com equilíbrio. Tudo isso sem sacrifícios absurdos ou colocar a sua vida em risco. O Baricaps é um composto natural. Mostra aqui, Carlinhos. Olha só, dentro de Baricaps tem essas fibras aqui, dentro das cápsulas, que em contato com a água, formam uma espécie de geleia dentro do seu estômago. Uma gelatina, uma massa, que vai ocupar espaço dentro do seu estômago, te ajudando a emagrecer. Por quê? Porque você vai comer menos. Vai tirar a sua fome. Você emagrece sem passar fome. Aí fica fácil, né não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água, pra que você tenha a mesma sensação de saciedade que teria com a tal cirurgia. Comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pegue seu cartão de crédito e ligue agora pra 0800 580 0282. Você adquire agora o seu kit Baricaps, que vai te ajudar a emagrecer. De 4 a 5 quilos por mês, além das cápsulas, você leva ainda um chá queimador de calorias energizantes para o seu dia, um chá relaxante para uma melhor noite de sono. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com o Baricaps. E você também pode. Mas atenção, o Baricaps tá com uma promoção incrível. São 200 reais de desconto, acreditem. 200 reais de desconto no cartão de crédito. Você vai perder essa? Claro que não. Pegue seu cartão de crédito e liga agora pro número que tá aí na sua tela. Baricaps, faz bem viver bem? Faz bem viver bem. Solta logo essa sirene que alguns menores foram apreendidos. Quem vai trazer os detalhes é o Luiz Rodrigues. Roda pra mim. Isso mesmo, Márcia. Ainda era de madrugada quando a polícia estava realizando a operação Rota Segura, que são diversas rondas que acontecem em vários pontos da cidade. Mas quando uma das viaturas se aproximou a um café próximo à Avenida Topazio, um dos moradores informou que logo cedo uma rota tinha parado informando que estava sendo perseguida. E foi quando as viaturas conseguiram localizar esses infratores. Uma delas se deslocou para ir atrás dos infratores e a outra para ir atrás dos outros três. E foi quando eles voltaram para a Avenida Topazio e conseguiram capturar os quatro indivíduos. Vale ressaltar que todos eles são de menores. Agora fica em cargo da justiça saber como punir esses quatro indivíduos. Volto com você, Márcia. Os menores, obrigada, Luiz. Um dos menores que foi baleado está com a situação estável. Está internado, está com a situação estável. Vamos encerrando o nosso programa da Comunidade. Fica o horário político. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.